Muito boa noite, eu gostaria de Bezerra Tachemo hoje falar sobre uma das Midot que ela não é importante, ela é mega, ultra, hiper importante na verdade muitas coisas na vida dependem dessa Midot que a gente vai falar hoje pode ser no trabalho, pode ser no mundo da Torá, pode ser ao que se refere ao conceito de educação dos nossos filhos, you name it, muitas coisas dependem desse ponto que a gente Bezerra Tachem vai falar hoje, queria começar por aqui, é o seguinte, fiquei pensando outro dia a gente tem dentro do Sefer Torá, no Sefer Shemot, muitas das Parashiot que abordam um assunto o Mishkan, Mishkan é o Tabernáculo ou, eu gosto de falar, o Betamigdash Móvel, tá bom? Vamos chamar assim? Então esse Mishkan na verdade, a Torá conta pra gente muitos detalhes de como construíram o Mishkan e fiquei pensando na verdade, olha, como construíram, como era a confecção dos materiais que faziam parte do Mishkan, a pergunta óbvia é que tem algumas Alachot que a gente aprende daqui, muitas mas também fiquei pensando, olha, depois do Mishkan veio o Betamigdash e em seguida, se Deus quiser, a gente vai ter o terceiro e final Betamigdash e esse Mishkan, esse próximo Betamigdash, ou ele vai ser construído, de acordo com a opinião do Rashi diretamente, diretamente por Hashem, ou, pode ser, que o homem vai ter uma participação também, de acordo com outros comentaristas, mas não será baseado na construção do Mishkan, será de acordo com outras instruções que a gente vê no Navi, então a pergunta que existe aqui óbvia, meus queridos, é o seguinte, por que Hashem detalhou tanto a construção do Mishkan? Escreveu para a gente, então as leis, muitas leis a gente aprende, correto, mas o que a gente não aprende de leis, então, na verdade, o próximo Betamigdash não é baseado na construção do Mishkan, então o que sobra para a gente, leitor da Torá no século XXI, ou pós Mishkan, que foi quando a Torá foi dada? Óbvio que a resposta é que tem muitas lições fora as Alachot, mais uma vez que a gente aprende da construção do Mishkan, as leis práticas, tem muitas outras ideias que vêm junto, que mesmo que a gente não vai aprender da construção do Mishkan para a construção do Betamigdash no futuro, mas, breve, mas tem muitas ideias muito importantes e pertinentes a hoje, agora e aqui, queria aprender com vocês uma ideia muito interessante que eu vi, é o seguinte, houve em Praga, em 1750, um Dayan, um juiz, legislador judaico, e depois ele foi rabino na Polônia, numa cidade pequena, na Polônia, chamada Reiche, e esse rebe ficou chamado como Rav, como Reiche Rav, o Rav de Reiche, foi de Praga para Reiche, na Polônia mais uma vez, e ficou chamado como Reiche Rav, e ele faz uma observação magna sobre a construção do Mishkan, onde a gente vê que mesmo coisas que não são Alachá, tem uma aplicação prática para a gente hoje em dia, olhem que pau ele, meus queridos, diz ele o seguinte, três dos utensílios do Mishkan tinham um denominador comum, qual eram eles? A Menorah, o candelabro, Hatsotrot, as trompetas que eram usadas durante o deslocamento do Mishkan de um lugar para o outro no deserto, e por último os Kruvim, que eram aqueles anjos que ficavam em cima do Aronakodesh. Qual que era o denominador comum desses três? Os três e únicos utensílios do Mishkan que tinham esse detalhe, essa peculiaridade. Qual era? Que eles eram Mikshah Ahat, está escrito na Torá. Eles eram feitos de um pedaço só, sólido. Mais uma vez, quais são os três? A Menorah, o candelabro, as Hatsotrot, as trompetas, e por último os Kruvim, aqueles anjos que ficavam no Kodesh Kodashim em cima do Aronakodesh. O que a gente aprende daqui? Desurei e cheiravam uma coisa magnífica. Mikshah Ahat, um pedaço só, um pedaço ele é muito mais sólido do que dois ou três pedaços quando são colocados juntos. Quando eu tenho um pedaço de madeira, por exemplo, ele é muito mais firme, se for da mesma espessura óbvio, do que dois ou três pedaços de madeira que forem colocados e juntados posteriormente. Então, Mikshah Ahat, um pedaço só, define solidez, define firmeza, define perseverança. E por que é justo esses três utensílios únicos tinham essa peculiaridade de ser Mikshah Ahat? No Mishkan. Diz ele, a Menorah representa a Torá. A Torá, sem esforço, sem Mikshah Ahat, sem solidez, sem batalha, sem dar o tempo, dedicação, a pessoa não consegue conquistar a Torá. Da noite para o dia, porque a pessoa estudou duas alachotas uma vez, ele não vai virar um talento ramo sábio. Óbvio que a gente sempre fala, e tem que reiterar sempre, que cada palavra de Torá, não cada linha, Deus me livre, cada palavra de Torá vale ouro. Mas, para virar um sábio, para conquistar a Torá, a pessoa precisar se esforçar, Mikshah Ahat, ser perseverante, ser mais robusto. Se a pessoa, por exemplo, ele abre uma página de Gmarah e ficou um pouco mais difícil, ele fecha, ele procura uma outra que só tem historinha, não que as historinhas da Gmarah não são importantes, mas existe um mundo também, fora as histórias da Gmarah, de alachot, de outras coisas, então a pessoa não vai conseguir conquistar a Torá. Então, diz ele, primeiro utensílio que era Mikshah Ahat, que era um pedaço só, que era mais sólido, mais firme, e precisa de firmeza, é a menorah. A menorah representa, como a gente mencionou, o estudo da Torá, conquistar a Torá. O segundo utensílio, qual que era, Hatzotroth, são as trompetas que eram utilizadas pelo líder do povo, Moxaraveiro no caso, para deslocar o povo, como funcionava. A Torá conta de uma forma extensiva, que o líder tocava um certo número de trompetas, ele dava uma trompetada, e aí, conforme o som, o povo sabia aquelas 3, 4 milhões de pessoas no deserto se deslocar, e quando tocava um outro som de trompeta, todo mundo parava. Era uma coisa, assim, magnífica a organização. E como era feito isso, meus queridos? Era feito através do quê? Dos sons da trompeta. Ou seja, os Hatzotroth, o segundo utensílio que era feito Mikshah Ahat, de um pedaço sólido, único, eram as trompetas quem tocava elas, o líder do povo, porque era a obrigação dele juntar o povo e deslocar o povo. No caso, lá, Moxaraveiro, para deslocar o povo de um lugar para o outro no deserto. Diz o rei Xerav que um líder também precisa ser Mikshah Ahat, precisa ser sólido, precisa ser perseverante em especial. Por quê? Porque se ele ficar à mercê dos elogios, da sinagoga onde ele é líder, da instituição, da escola, o que for, óbvio que toda elogia é sempre bem-vindo, sempre, para todo mundo. Mas, se ele for depender disso, ele não vai conseguir ficar muito tempo lá, porque vai ter sempre críticas. E se a pessoa não tiver convicções e não for sólido Mikshah Ahat, ele não vai conseguir ser um bom líder. Então, o segundo item do Mishkan, que era sólido, eram as trompetas, e essas trompetas, elas eram utilizadas pelo líder, no caso, lá do deserto, Moxaraveiro, e vai ensinar para a gente, no século XXI, que o líder precisa ser sólido, precisa ser firme, perseverante, porque, senão, ele não consegue ser um bom líder. O primeiro é a Torá. O segundo são os Hatsotot, as trompetas, representando o líder. E o terceiro e o último item, que ele era Mikshah Ahat, que ele era robusto, eram os Kerovim, como a gente mencionou. Os Kerovim, na verdade, nossos sábios falam que esses anjos tinham a face de crianças, e, inclusive, a palavra Kerovim, o Rashi traduz para a gente, Agumara, melhor dizendo, no Tratado de Tsuká, Arashi traz isso, mas a origem é da Agumara no Tratado de Tsuká, fala que Kerovim vem da palavra Keravia, é igual uma criança. Então, os Kerovim representam diretamente crianças. Por quê? Porque para saber lidar com crianças, educar crianças, a próxima geração, não que a criança precisa ser Mikshah, também, quando ela vira pai, mas aqui está falando para o instrutor, para o educador, para os pais, a gente precisa ser Mikshah Ahat, sólido, robusto, não cruel. Já explico. Quem mais ama uma criança são os pais. Pelo menos tem que ser assim. Na maioria das vezes, certeza que é assim. Justo por isso, Hashem falou para a gente, olha, não esquece que o líder precisa ser robusto. Não esquece que para conquistar a Torá, a gente precisa ser perseverante, robusto. Não esquece que para ser um pai, para ser uma mãe, para ser um educador, a pessoa também precisa ser Mikshah Ahat. Tem coisas que podem, tem coisas que são ok, toda bagunça é bem-vinda, dependendo da idade, bagunça é saudável, faz parte, e tem coisas que não se pode, e tem coisas que não se deve. Torá, vírgula, líderes, vírgula, em relação à educação, existe a obrigação, e a gente aprende do Mishkan, Mikshah Ahat, ser robusto, ser perseverante, ser consistente, sólido, igual que Mikshah Ahat, é um pedaço único. Qualquer um desses três personagens, pais, líderes, ou aquele que queria Torá como um todo bom Yudê, se ele não for Mikshah Ahat, a gente não vai ver sucesso nele, provavelmente. Fiquei pensando, e aqui terminam as palavras do Rebbe Direishem, eu fiquei pensando, olha que interessante, são talvez os três maiores ingredientes de uma comunidade, de um futuro de uma comunidade judaica, onde for, que haja continuidade em educação, que haja um líder, e que haja o estudo da Torá. E os três precisam ser Mikshah Ahat, sem isso, não tem Benen Israel. E sem Mikshah Ahat, não tem esses três postos. Esses três postos são indispensáveis para Benen Israel. Esses três postos requerem Mikshah Ahat, solidez, perseverança, não ser mole. Eu queria andar um passo adiante com isso, é o seguinte, nós temos o privilégio de viver numa geração única. É o seguinte, desde Adamarichona até hoje, eu sei que, pergunta pode vir, ah, mas, você viveu na época de Adamarichona? Não, não vivei. Moshe Rabeno também não. Mas pelo que a gente estuda, pelo que a gente aprende, é muito óbvio que eu vou falar para vocês, e não tem nem pergunta, é inquestionável. Desde Adamarichona até hoje, inquestionavelmente, a gente vive numa geração ímpar, em relação a um ponto em específico, abundância, braha, jashem, é incrível. eu lembro quando eu era pequeno, uma das perguntas que fizeram na escola, é para ver um censo que tinha lá, nem lembro qual era a função do censo, mas é quantos quartos e quantos tem banheiros, tem na tua casa, e conforme assim eles queriam se organizar, e tirar alguma estatística. Mas, hoje em dia, se a gente perguntar para um jovem, quantos banheiros tem na tua casa, ele não vai conseguir responder, qual é teu nome, ele responde na hora, quantos banheiros, ele fala um minuto, preciso contar. Modernidade, Baruch Hashem, show, espetáculo, brahot sempre bem-vindas. Mas, olha que interessante, Agmará conta para a gente, no tratado de Shabbat, na página 25B, eis eu o achir, quem é o rico, e a gente conhece a resposta de Perkei Avot, que ela é verdadeira, a Samer Becherko, aquele que está feliz com o quinhão que ele tem. Mas, olha que interessante, Agmará no tratado de Shabbat, fala para a gente não, o que é um rico? Outra definição, e também é 100% verdadeira, diz o Talmud, aquele que tem um beta-kisseu, um banheiro, Samur Lishruhano, perto de onde, desculpem, ele se alimenta, assim está escrito no Talmud. Uma pessoa que tem mesa em casa, sala de jantar, sala de almoço, sei lá, como a gente chama, e perto disso ele tem o banheiro, de acordo com o Talmud, ele é chamado rico. ou, a gente encontra no Shulchan Aruch, perguntas de, em relações alachó diversas, como faz uma pessoa que só tem uma vestimenta? Muitas alachó diferentes. Uma vestimenta? Quem hoje em dia, Baruch Hashem tem uma vestimenta, uma roupa? Ele tem uma roupa de Shabbat, tem uma de dia de semana, Baruch Hashem tem gente que tem prato de Pesach, prato de Chol, prato de Shabbat, prato de Sukkot, prato de... A gente vive numa geração, Baruch Hashem, mais uma vez, de abundância, de brahá, como nunca teve, na história do mundo, inquestionavelmente. Inclusive, olha que interessante, tem perguntas na alachá que alachá difere conforme o prejuízo. Por exemplo, tem coisas que, para um prejuízo demasiado, alachá permite, e outros, para um prejuízo menor, alachá não permite, dependendo do caso. Mas olha que interessante, o que é um prejuízo demasiado? Tem casos que era um ovo, perdeu um ovo, é um prejuízo demasiado. Hoje em dia, o ovo, se a gente abre um ovo, ele está cheirando mal, alguma coisa assim, é incômodo. Mas ninguém fala, ai, que prejuízo, vou ter que trabalhar muito para recuperar esse ovo. Nós vemos, de uma forma clara, a diferença que existe entre a geração de hoje, e a geração da Agmará, e gerações anteriores, certeza dos nossos avós, não precisa nem ir tão longe. Viajar de avião, eu lembro quando eu fui para Estivar, alguns anos atrás, independente de quantos anos atrás foi, quando eu fui para Estivar ainda solteiro, entrar no avião era uma coisa que as pessoas iam bem vestidos. Hoje em dia, o avião virou um ônibus que voa, um ônibus voador, a pessoa paga passagem 12 vezes, não é incomum ver alguém fazer voo internacional de shorts, porque aí virou uma coisa popular. A brajá, a fartura vem com abundância total. Onde a gente chega com isso? Que nossos sábios fizeram uma previsão, tem muitos livros que falam sobre isso, que na época dos fins, dos dias, meus queridos, vai haver uma brajá gigante em relação ao que se diz de fartura de comida, de prazeres, de dinheiro, de vestimenta, é o que a gente vê hoje em dia. Todo luxo é pouco. O Rambam Maimonides diz que o luxo vai ser visto igual o pó da terra, igual que tem pó da terra, a gente vai ter luxo no fim dos dias, que na verdade a previsão, bola 8 na caçapa, acertou, óbvio, como que é hoje em dia. E na verdade, se a gente for olhar, tem festas, que eram brit milah, quando eu era pequeno, o brit milah, o que que era? Tinha um bolo, pra quem lembra, com as iniciais do bebê, B, C, A, B, primeira letra do nome, primeira letra do sobrenome, era isso, e tinha uns mlabas lá, será mais chique, uma bala as faradi. Hoje em dia, num brit milah, pode ser igual, era igual o casamento que era na época do antigamente. Os tempos mudaram, a brajá veio à tona, Baruch Hashem. Isso é bom, é ótimo, porque se a Shem mandou isso pra gente, tem que ser ótimo. tudo que vem de Hashem é maravilhoso. Agora, eu acho que de tanto que a gente falou, potea e te adeja, que a Shem mande abundância, e a Shem falou, olha, se você quer tanto, eu vou te mandar. Então, acumulou todos, potea e te adeja, que foram feitos nos minianim, das pessoas, e a Shem falou, tfadda, abram as portas da esperança, e caiu, muito abrajá pra gente, é maravilhoso. mas, como tudo na vida, todo remédio, ele cura, mas tem que olhar a bula, porque às vezes tem umas contraindicações. Então, eu queria aprender junto com vocês hoje, já que a gente falou de Mikshah, de ser perseverante, a gente falou de líder, de Torá, de educação dos filhos, e com tanta abundância, eu queria aprender algo que precisa de perseverança pra funcionar. É o seguinte, tanto pra um líder, quanto pra adquirir Torá, pra educar os filhos, e na verdade, em tudo, a gente precisa ser Mikshah, ser perseverante, ser sólido, e não ser molenga, flexível demais. É o seguinte, se a gente olhar pra Torá, a Torá é composta de muitas ideias, mas também muitas leis, e todas são importantes. É o que a gente chama esse conjunto de 613 mitzvot. Agora, prestem atenção, queridos. Das 63 mitzvot, a gente tem muitas mitzvot que são do it, a se, e muitas mitzvot que são lot a se, do not do it, não faça. 248 faça, e 365 não faça. Olha que interessante, nós vivemos nessa geração braha, abundância, shefa. como se diz em hebraico. Agora, cada geração, dizem nossos sábios, tem um yetzerará específico àquela geração. Qual é o yetzerará? Qual é o challenge, o desafio, vamos chamar assim, da nossa geração em específico? Abraha é abundância. Qual é o yetzerará, o desafio da nossa geração? Urambá me escreve, olhem que interessante, há quase que mil anos atrás, na geração dele, diz Urambá, o desafio, qual que era? Aristóteles. Se Aristóteles falasse que à noite tem sol, diz Urambá, mas as pessoas iam acreditar. Se Aristóteles falasse que de dia é escuro, as pessoas acreditavam. Aristóteles era tudo. E muitas coisas que Aristóteles falavam era contra a Torá. Então Urambá, por exemplo, escreveu um livro chamado Morene Buhim para que as pessoas não fossem atrás das ideias errôneas que Aristóteles apresentava diferentes da Torá e seguissem a Torá. Então Urambá escreveu um livro chamado Guia dos Perplexos, Morene Buhim, para rebater o que Aristóteles dizia. Naquela época, esse era o yetzerá, esse era o desafio. Qual é o desafio hoje em dia, meus queridos? Cada geração tem um desafio peculiar, assim diz Rav Dester no seu livro Mirtav Melial. Qual é o desafio o yetzerará de hoje em dia? O nosso desafio é democracia. Explico. Cada um pode falar, cada um pode fazer o que ele quiser. Expresse a sua opinião, abre um Insta, abre um Face, abre, sei lá, you name it, whatever, e expressa a tua opinião. E se você for um cara pop, engraçado, sei lá, às vezes até ridículo, me permitam, as pessoas gostarem de você, você vai ter não sei quantos likes, que é talvez o que interessa quase que hoje, infelizmente, para muitos, e na verdade, o que vai acontecer? Você vai expressar a tua opinião, e talvez a pessoa que fala, às vezes, muitas vezes, não é uma pessoa culta, é uma pessoa que na cabeça tem um pouco de algodão doce e começa a falar, mas ele pode expressar a opinião dele e fazer uma opinião e criar uma opinião e criar uma ideia. Nunca como na nossa geração, tem uma geração que a pessoa podia falar o que ele quer, às vezes é maravilhoso, às vezes é horrível, e quando a pessoa fala o que ela quer, ninguém pode falar para ela algo que está errado, você não concorda, o outro concorda, ninguém pode falar para a pessoa o palavrão de três letras chamado não, não pode falar não para mim, democracia, eu faço o que eu quero, liberdade total, freedom of choice, acabou a escravidão, na verdade, antigamente, sempre teve coisa certa e errada no mundo, mas antigamente, alguém que fazia algo de errado, ele tinha vergonha, eu estou falando quando eu era pequeno, vamos voltar duas gerações atrás, três, certeza mais ainda, hoje em dia, a pessoa pode fazer qualquer coisa e com muito orgulho, não existe mais certo, não existe mais errado, cada um fala, cada um age, da forma que quiser, é verdade, são gostos diferentes, você pensa assim, eu penso assado, eu expresso do jeito que eu quiser, e eu tenho o direito de falar o que eu quiser, posso xingar, posso ser mal educado, se você não gostar, não precisa olhar, mas eu posso falar, essa democracia total, ela tem pontos muito bons, mas tem pontos também que vidibula, como todo remédio, como toda brahá, que a gente precisa ficar acordado, é o seguinte, queria olhar um episódio, e a gente precisa ser mixah hat, por isso que eu comecei com o assunto do mishkar, isso é sólido, mas eu queria falar sobre um assunto que todo mundo conhece, um episódio da Torá, e tem uma lição powerzíssima aqui, Hashem cria o mundo, escreve, e vai ficar para o resto da eternidade, e horas e horas de shurim, durante toda a história do mundo, foram dedicadas a esse episódio, Adam e Rishon, Havá, Can Eden, Adam é colocado no jardim, maravilhoso, o Talmud conta para a gente que os anjos serviam ele, cuidavam dele, era um lugar que visualmente era algo esplêndido, é muito mais do que oitava maravilha, sétima maravilha, era antes da primeira maravilha, era algo espetacular, a Dama e Rishon sentado lá era só alegria, é muito mais bonito do que me permitam viagem de lua de mel para aqueles lugares paradisíacos, que são de fato muito bonitos, mas onde a Dama e Rishon estava era la crème de la crème, em todos os sentidos, comida, buffet, paisagem, relax, está certo que não tinha Wi-Fi, nem tudo é perfeito, concordo, mas era tudo maravilhoso, só alegria, literalmente, de repente a Dama e Rishon de uma forma figurativa estava lendo o jornal, curtindo o dia lá, vendo, embaixo tinha uns asteriscos na propaganda e ele lê, pequenininho lá embaixo do jornal, como se fosse, só para trazer para os dias de hoje, o Xen fala para ele, olha, tem uma árvore lá no meio, lá onde você está, lá nesse campo maravilhoso, nesse jardim maravilhoso, dela você não come, beleza, todo mundo sabe a história que a Dama e Rishon comeu e o resto é a história, agora preste atenção, a gente lê a história, aprende, faz perguntas, mas você queria fazer uma pergunta um pouco mais abrangente, eu acho que ela é simples, tenta imaginar, a gente pega uma criança, fala para ele, olha, o que você gosta? Ele fala de tal personagem, faz uma festa de aniversário para o nosso filho, para a nossa filha, aquele personagem, decora, balão, bolachas e tal, só que, o médico pediu para aquela criança não comer granulado, não comer granulado, então, o que a mãe faz? Uma mãe saudável, provavelmente, colocaria a festa com todo para agradar o filho e não colocaria o brigadeiro porque contém granulado, ralas, colocou um monte de outros doces, menos o brigadeiro, o que a Shem fez? Falou, vou colocar o brigadeiro com granulado lá no meio da festa e você, a Dama e Rishon, não come, a pergunta que se faz aqui, Power, meus queridos, é, por que a Shem colocou a fruta proibida e falou para a Dama e Rishon não comer? Coloca ela no cantinho afastado, que a Dama e Rishon nem vai ver, pronto, ou não coloca, coloca o brigadeiro com granulado e fala para a criança não come, Habibi, não come, porque não vai ter, pronto, não estraga a festa, porque a Shem estragou essa festa maravilhosa, esse Gan Eden maravilhoso, visualmente, sensorialmente, tudo, ele é todos mentes, ele era perfeito, mas tem uma fruta lá que você não vai comer, a Shem, para com isso, vai, por favor, não coloca a fruta lá, se é minha festa de aniversário, a Shem veio ensinar para a gente algo gigante, meus queridos, é o seguinte, você quer morar no Gan Eden? Você quer fazer de sua vida um paraíso mesmo? Todo mundo tem adversidades, mas você quer fazer do que a Shem te deu o melhor paraíso possível? Coloca uma árvore lá no meio e essa árvore não pode comer, mas por quê? A resposta é o seguinte, a gente só consegue apreciar o que a gente tem quando tem algo que nos limita, repito, a gente só consegue apreciar toda a barajá, toda a abundância que a gente já tem quando tem algo que nos limita, quando tem aquele um brigadeiro no meio que a gente não pode comer, quando tem aquela uma árvore que não pode comer, ah, para com isso, deixava no canto, já falou, não dá, porque se você quiser fazer tudo off limits, sem limites, você nunca vai curtir nada, não usa de muita prova, é só olhar para o mundo de hoje, faça o que você quiser com o seu corpo, com a sua palavra, com a sua ideia, e as pessoas tentam de todos os tipos, de todas as cores, infelizmente, de todos os sabores, onde o mundo está indo parar. Liberdade é bom? Se liberdade for, eu faço o que eu quero quando eu quiser, do jeito que eu quiser, e ninguém nunca me fala o palavrão chamado não, ela não é boa. porque Hashem ensinou, na primeira coisa que ele criou o mundo, é o seguinte, Adama de Shona, eu te amo, eu quero que você curta o mundo da melhor forma possível, mas porque eu gosto tanto de você, e porque Hashem gosta tanto de nós, tem mitzvot do it, e tem mitzvot don't do it. A gente precisa saber escutar um não, saber se relacionar com um não na nossa vida. em Kohelet, o homem mais sábio do mundo, Shlomo Melech falou, o motar a adam, mina bema, aim, o homem, o que ele tem a mais do que o animal? O motar a mais, não de mutar, motar é a mais, o motar a adam, o que o homem tem a mais do que o animal? Aim, nothing. Abadan shi, shum klum, nada. Na verdade, nossos sábios perguntam, o homem não tem nada mais do que o animal? Óbvio que ele tem, o homem é um ser muito mais destacado que o animal, quer dizer, pelo menos Baruch Hashem é a maioria dos homens que a gente espera, homens, quer dizer, homens e mulheres. Então, o que o mais sábio dos homens, que foi Shlomo Melech, que escreveu Michelei, falou, pessoal, olha que gigante. Uma vez escutei, quando estudei em Shivá de Baltimore, nos Estados Unidos, o Rosh Shivá falou o seguinte, o motar a adam, mina bema, o que o homem, ser humano, homem, homem e mulher, tenha mais do que o animal, o que que é Aine? O que que é Aine hebraico em não? O que o homem tenha mais do que o animal é o poder de escutar ou de falar para si mesmo um não. É isso. Porque o animal, quando vê uma torta de morango e ele quer comer, ele come. Independente se faz bem ou mal, ele não está nem aí. Se ele não quiser comer, ele não vai comer isso. Mas ninguém fala para ele não. Eu faço o que eu quiser, diz o animal. Se eu achar que eu não vou me prejudicar, o animal tem um buraco, ele não vai pular, ele não vai entrar porque ele tem medo de cair. Mas tudo que o animal quer fazer, ele faz. Qual a diferença entre nós, seres humanos e os animais? Não é que a gente fala, os animais também fazem sons e se comunicam. em especial, é que o homem, o ser humano, sabe falar não. Agora, aquele ser humano que é tudo permitido, é tudo ok. Não tem o etzadat no meio, não tem o brigadeiro com granulado no meio que não pode, manishtana entre ele e o animal. É, onda com dois pés, a girafa também anda com dois pés, mas anda com a cabeça para cima. Qual a diferença? Diz, o mais sábio dos homens é que o ser humano pode falar não. Ele precisa comer aquilo, ele comeu carne, agora ele quer um chocolate de leite e não se passaram seis horas, ele sabe falar não. O animal não sabe. Essa é a diferença entre o homem e o ser humano. O homem quer gritar agora, mas, peraí, talvez vai tomar um chuveiro, mesmo que você está chateado. Não vou gritar, vou me comportar. Esse é o ser humano. E para isso, isso precisa ser perseverante, porque não é fácil. Agora, olha o que é interessante. O O plus que o ser humano tem over o animal é o saber falar não. AIN é composto pelas letras AIN ou em hebraico que é não. Alef yudnun aval yesh nechamah. Alef yudnun aval, porém, o homem, o ser humano yesh tem nechamah uma alma. Como a gente sabe que ele tem uma alma? AIN aval, alef, aval, porém, yud, yesh, nun, nechamah, AIN. Como a gente expressa nechamah? Através de falar não. Quando eu me controlo e falo não para uma coisa que eu quero fazer, óbvio que quando a gente pode fazer alguma coisa, é claro que tem que fazer. A gente vê no mundo para curtir o mundo, assim diz o Messias Lá Tessarim, se for estudado direito. Mas, do jeito certo. Uma vez, eu me encontrei com, em algum lugar, com um menino ou uma menina, não interessa, um pouco mais velho. Eles perguntaram, ou ele perguntou, ela perguntou para mim alguma coisa. Eu falei, olha, isso não é correto. E aí, com a maior ingenuidade e educação do mundo, de verdade, eu vi que foi uma forma muito sincera, essa pessoa virou para mim e falou o seguinte, mas como você pode me falar que não pode? Eu falei, olha, você me perguntou, eu estou te explicando que não deve, não pode fazer isso. essa pessoa falou assim para mim, fiquei chateado. Eu falei, com o que? Eu falei, não pode? Ela falou para mim, eu falei, sim. Eu falei, com o que você ficou chateado? Me explica. Ela falou, ou ele falou, eu nunca escutei um não na minha vida, foi a primeira vez, me machucou. Pessoal, a geração que tem tudo para o Hashem, e é maravilhoso isso, porque o Hashem deu para a gente, é maravilhoso. mas saber escutar um não dos outros, ou de nós mesmos, ou de Akadosh Barohu, é isso que é o ser humano. É internet ilimitado. Resort, all in, all inclusive. Festas, entre parênteses, infelizmente, fecho parênteses, open bar, bebida ilimitada. Quando é tudo ilimitado, a gente às vezes sai no limits, democracia total. E isso é ótimo, mas é horrível ao mesmo tempo. E como tudo na vida, tem umas armadilhas, porque quem tem tudo, não sabe escutar um não. E Hashem falou, eu posso dar tudo para Adama e Shon. E Hashem deu tudo para Adama e Shon. Então, porque ele colocou o brigadeiro lá no meio, porque para dar tudo, tem que saber escutar ou não. Porque senão, tudo que a gente tem não vale nada. Olhem que interessante, meus queridos. Logo depois, que Hashem deu fruto para Adama e Shon, deu aquele lugar maravilhoso, aquele jardim maravilhoso, e depois deu para Adama e Shon, e Havá orientou eles que tinha uma fruta que não podia comer numa árvore que ficava no centro, justo no centro do paraíso, do Gan Eden. Hashem diz, Lotov e Yotadam Levador. Hashem falou, olha, não é bom ficar sozinho, Adam, eu vou ter que descolar de você e tua esposa e você vai viver agora com tua esposa separada. Ele era junto e depois se separou. Por que um veio depois do outro? Porque primeiro Hashem falou, olha, você não vai poder comer da fruta. Depois ele falou, olha, você agora vai ter que viver com tua esposa. Qual é a relação? Talvez a relação é a seguinte, olha, se você quer saber viver com outra pessoa, primeiro eu preciso te ensinar uma coisa, não vai poder comer tudo, não vai poder fazer tudo, vai ter uma árvore lá que você não vai poder comer. Uma vez que você sabe lidar com um não, você vai conseguir viver com outra pessoa. Pessoal, olha que gigante, porque se eu só sei sim, 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 como que eu consigo viver com um sócio? Com uma esposa, com um marido, com um filho, com um pai, com uma mãe, you name it. e nossos filhos, ou que seja para um líder, aquele lá, ou que seja para alguém que quer conquistar a Torá, que são os três ingredientes que a gente mencionou que precisam ser mikshahat, sólidos, robustos, não flexíveis e molengas demais me permitam. Precisa saber escutar um não. Às vezes, meu patrão vai me falar não. Se eu quiser trabalhar, precisa saber escutar um não, senão eu nunca vou conseguir trabalhar na minha vida. Às vezes, minha esposa vai me falar um não. Às vezes, meu marido vai me falar um não. E às vezes, Hashem vai me falar não. Ah, mas eu já rezei. Hashem não escuta a minha tefilah. Hashem escuta nossas tefilot com mais gostoso do que mel. Ah, então, por que eu não ganho tal coisa? Hashem escutou e falou não. Pronto, essa é a resposta. Talvez, se eu rezar mais, eu vou merecer mais ou talvez minha situação vai mudar. Mas tem vezes que Hashem falou para a gente, olha, não é porque eu não gosto de você. Eu te amo e justo por isso eu te falo não. justo por isso Hashem nos diz não. Na vida, para viver de forma saudável e não brigado com Hashem, com as pessoas, é importantíssimo saber escutar um não. Será que a gente já escutou? A gente já, a gente sabe escutar um não? Pergunta difícil, hein? No século XXI, muito. Antigamente, sabiam escutar um não, faz parte da vida. Saíram da Polônia, saíram de Halab, fugiram de um lugar para o outro. É, tem não. Não deu certo aqui, vai Corinthians, é o time que for, vamos para a outra. Hoje em dia, se a gente fala não para uma pessoa, a gente pode quebrar a pessoa. Porque a gente não foi preparado, a gente precisa se treinar a escutar um não. A gente precisa aprender, tem 365 minutos de volta, do not do it, é não, acabou, é não. Tem coisas que não e tem coisas que sim. O que é sim, desfrute, curte do melhor jeito possível, mas tem coisas que saudável é saber escutar não. Ah, mas e se meu filho pedir a mesma coisa duas vezes, três vezes? Tá aí, tudo bem, vai. Mutarim la re, mutarim la re, mutarim la re. Pode. Pera aí, cadê o Mikshahat? Cadê a solidez do Mishkan, que é o que a gente aprendeu? Aí a gente, ah, mas eles vão ficar chateados. Espera aí, minuto. E daí? Se hoje, depois que meu filho me negociar de pedir duas vezes alguma coisa que eu achava que não era correto, na terceira vez eu falo sim, ou minha filha, ou quem for, e eu falo assim, amanhã na vida, talvez ele não vai conseguir, na segunda ou na terceira, com um cliente, com um sócio, com a esposa, com o marido, e aí? Qual o problema de falar não? Não é um não gritando, é um não assertivo. E qual o problema? Quem ama, limita às vezes. O fato é que quem mais nos ama é Hashem. E a primeira coisa que ele criou no Gan Eden, no meio, foi aquele brigadeiro com granulado e falou, não come, porque eu te amo. Isso é rinur, isso é educação. Na verdade, se a gente for olhar, não saber escutar um não é difícil, porque olha que interessante, uma pessoa que precisa de três cifrões para viver por mês, só que Hashem deu para ele um cifrão, ou um e meio, ele vai ter que abrir mão de alguns luxos que talvez o vizinho daqui ou de lá tem. O que ele faz? Se eu não sei lidar com o não que a Kadosh Baruch Hu me falou para esse momento, talvez amanhã vai mudar. Talvez não, não sei. Mas se Minuaiu eu não sei viver com esse não que a Kadosh Baruch Hu me deu, eu vou viver triste com Hashem a vida inteira e na verdade não era, porque esse é o melhor para mim por enquanto. será que a gente sabe escutar um não ou será que a gente fica deprê quando alguém fala não para a gente? Tem que trabalhar sobre isso, ou tem que trabalhar para fazer 20 flexões, começar com uma, duas, três, a pessoa saber escutar um não, falar um não do jeito delicado e na verdade a gente sabe falar não, porque a gente pega cada um no nível de cachuto dele, cada um, qualquer um de nós, tem que ser o nível de casher, e aí quando a gente vai com uma criança no supermercado e ele quer comer alguma coisa que para nós não é aceito, a gente fala não, e a criança não pergunta uma segunda vez, porque a gente fala um não verdadeiro. Agora, quando o nosso não não é o noemikshahat, que a gente falou no começo do Shur, ele é flexível, ele é molenga, as crianças aprendem a ser os melhores negociadores, mas infelizmente eles acabam nunca escutando um não na vida. Ser pai e ser mãe é às vezes falar não para um celular. Ah, mas eu quero. Cada um tem que ter a regra se aconselhar com o ravo dele ou quem for, com o mentor dele, que idade uma criança deve ter um celular? Que conteúdo ele deve ter acesso? Que horário? Pessoal, hoje no século 21, nós pais temos medo de falar não para os nossos filhos. Repito, no século 21, nós pais temos medo do que uma geração atrás não era, não duas, de falar não para os nossos filhos. uma geração para trás, como era? Nenhum pai precisava falar alguma coisa, ele olhava, subentendia-se que é não, acabou. Era o M, não precisava nem chegar no A, tio e O, já era subentendido. hoje, difícil. E olhem como que é interessante, pessoal, outro dia falando em celular, curiosíssimo, estava andando com o meu filho sem celular, passeando com ele na rua, indo para a sinagoga, e aí, abri o semáforo, e justo falei para o meu filho, vou observar quanto tempo demora para as pessoas andarem, abri o semáforo, sabe que sempre o primeiro da filha está no sinal, alguém buzina e depois anda. E aí, foi curiosíssimo, o sinal ficou aberto talvez 30, 40 segundos, e haviam quatro carros no semáforo, aqui em Genópolis. Nenhum dos carros andou e o semáforo fechou. Meu filho falou, abba, o que aconteceu? Meu filho estrela falou, abba, o que aconteceu? Falei para ele, o que aconteceu? Os quatro estavam no celular, nenhum dos quatro motoristas de carros diferentes perceberam que o sinal abriu e fechou. Por isso que ninguém buzinou. Olha que interessante, olha que geração que a gente vive, que cena power. Parece que, na verdade, e tudo, toda a barachá de Shemara bem-vinda, mas tudo com limites. A gente precisa saber escutar um não para poder observar e viver feliz e saudável com o limite. Procurem depois, meus queridos, no mundo, nos Estados Unidos em especial, procurem a palavra Kiddush Clubs no Rav Google. O que é isso? Virou uma febre no mundo, nos Estados Unidos. Psicólogos, trabalham sobre isso bastante no mundo da educação. E tem Kiddush, Shabbat, enche a cara, quase que até cair duro, literalmente até cair duro. É um momento, na verdade, a gente vive uma época de estresse, de muitas contas, isso tudo é verdade, de muitas obrigações e é verdade. Então resolveram no Kiddush, bater um papo, saudável, conversar saudável, mas introduziram a bebida. Homens e mulheres, é um prejuízo para muitos casais que não dá para mensurar. Qualquer pessoa que escuta, aprende um pouco o que acontece nos Estados Unidos e tudo o que acontece lá chega em algum momento próximo, com modernidade para a gente. pessoal, quanta bebida tem que ter? Porque se um filho vê um pai bebendo tal quantidade, por que ele não vai beber? A primeira vez que cada um de nós bebeu, não gostou da bebida, porque a bebida não é gostoso. Eu não falo se pode beber, não pode beber, cada um pensa, conversa com alguém, mas quanto beber? Nós fazemos parte de uma geração onde nossos gudolim dizem para a gente meus queridos que a corda vai começar a balançar, o avião vai começar a entrar em turbulência porque esse é o fim da história do mundo e vão sobrar aqueles que apertarem os cintos ou segurarem forte naquela corda que são os valores que a Torá Kodoshá que são nossos princípios que de repente eles começaram a ir embora que o não ficou feio de ser falado um Rav não pode falar não para as pessoas porque senão ninguém mais pergunta para ele. um pai uma mãe não pode falar não para o seu filho porque senão talvez o filho vai embora de casa mas espera aí um minuto que quer ser pai que quer ser mãe então tem que amar também certeza que quer ser um Rav então dizem para a gente aqueles que apertarem forte os cintos de segurança nessa turbulência que vai ser na época de Mashiach que a nossa geração se dizem todos os nossos sábios aqueles que segurarem forte a corda dos valores da Torá vão ser esses os primeiros a abraçarem o Mashiach meus queridos e os únicos a gente precisa saber dizer não para nós mesmos também quando desligar o celular quando deixar ele offline não mexer no celular na hora da rasarada repetição da me dar meus queridos na sinagoga é um teste isso entrar na sinagoga é o seguinte olha acabou meu senhor agora tem que ficar off é um desafio gigante mas tenta imaginar o mérito de uma pessoa dessa pessoal todo post que tem na internet eu preciso curtir eu preciso ver todos os instas que tem todos whatever nem sei o nome de tanta coisa que tem hoje em dia a gente precisa saber de tudo tudo e na verdade de repente passa duas, três, quatro horas que a pessoa ficou lá dentro e pergunta pra ele o que você viu não lembro de nada é um vício que acabou um minuto a gente consegue falar não isso é um ser humano nem tudo a gente precisa nós somos muito mais do que isso muito mais um IOD é muito mais do que isso é difícil é na nossa geração é mas o mérito ele é bilhões de vezes em comparado com a época de qualquer outra geração que a gente teve uma vez eu vi um senhor de idade acho que é nazi ele me parou na rua e falou o seguinte ele falou em ídice eu vou repetir desculpem que eu sou sfaradim mas não dá pra falar em português essa inicialmente ele falou o seguinte olha é difícil ser um IOD um senhor da geração passada ainda bem de idade vi ele ele olhou pra mim e falou schwer difícil aber gut mas é maravilhoso é isso às vezes tem limites no hotel queria poder comer queria shabat poder fazer tal coisa é difícil schwer difícil aber gut disse ele olha que gênio mas é gostoso porque quem tem tudo não tem nada emocionante a gente entra numa casa de pessoas que tem valor de torar e os filhos levantam pro pai ou pra mãe quem não conhece isso entra numa casa dessa e fica abismado e fala o que aconteceu século 21 alguém levantando pro pai ou pra mãe não levanta hoje mas nem pro presidente pra ser presidente a gente tem que falar mal dele tem que ter uma crítica levantar pra um pai ou pra uma mãe e pensa olha é difícil eu pergunto mas olha que maravilhoso no século 21 valores da Torá Kudoshá hoje em dia sim a corda vai balançar mas quem vai abraçar receber o primeiro beijo na testa de Melech Hamashir vai ser aquele que segurou e segura até hoje nos valores da Torá é a geração que vai ter esses testes de abundância dizem nossos Kudoshá nós somos muito mais do que um post em qualquer aplicativo nós somos muito mais do que isso nós somos um elo que nos liga desde Moshe Rabbeiro meus queridos diz os Taipler até o Mashiach mas se esse elo for muito forte durante 20 30 40 gerações e chegar na última for fraco a corda não vale nada porque a corda a corrente depende de cada um desses elos e nós somos talvez o último dos elos e a Shem espera que a gente tenha Mikshahat valor e deep down todo mundo aprecia uma pessoa de valor pessoa de Mikshahat igual era no Mishkan Aminorah o Skruvin igual os Hatsur Trotas trompetas mesmo no século 21 todo mundo aprecia isso querem ver? termino com uma história de Mikshahat de perseverança porque em qualquer geração todo mundo aprecia isso porque isso faz parte que a Kadosh Baruchu colocou na Neshama de cada um de nós a história e com ela a gente termina é a seguinte pessoal 100% verdadeira um dos grandes homens da Rússia quando ainda era comunista era proibido era pecado capital qualquer coisa de religião mesmo para Eudim ou não Eudim e muitos Eudim se perderam infelizmente na Rússia outros não na Rússia comunista uma mãe na época da Rússia comunista onde era proibido fazer Brit Milá escutou que havia um Moel na cidade por um tempo limitado alguém que faz o Brit Milá um Yudi conforme a Torah segue Shomer Shabbat que sabe as leis fazer o Brit Milá circuncisão do filho dela essa mãe fez de tudo para ir para a cidade onde estava o Moel e levar o filho dela para fazer o Brit Milá Rav Zilber que era esse Rav um homem que fez milagres na Rússia comunista onde era proibido de verdade deu sua vida para o Eudim da Rússia para a Torah do Eudim da Rússia Rav Zilber faz o Brit Milá no filho esse menino já não tinha oito dias já era mais velho porque ficaram meses e anos sem poder ter acesso ao Moel e depois disso depois do Brit Milá a mãe dá um beijo na criança imediatamente a mãe desmaia todos estavam esperando talvez que o filho desmaiasse porque o filho já era mais velho com o Brit Milá mas desmaiou a mãe então aquelas poucas pessoas que estavam naquela ocasião entre aspas clandestina no Brit Milá num lugar num bunker escondido jogaram água na cara da mãe acordaram ela veram se ela estava bem e perguntaram para a mãe porque a senhora desmaiou aconteceu alguma coisa falou aconteceu o que? a mãe chamou aquelas poucas pessoas que estavam naquele Brit Milá clandestino de forma muito audaciosa fazendo o Brit Milá na Rússia comunista e disse o seguinte olha quando eu fiquei grávida eu fiz muita filá para a Shem que fosse uma menina e não um menino porque eu sabia que se eu tivesse um menino eu não ia conseguir fazer Brit Milá no meu filho e eu não queria deixar uma mitzvah tão importante dessa aberta então eu falei para a Shem por favor que seja uma menina nasceu um menino saudável mas eu fiquei muito preocupada como eu vou fazer o Brit Milá no meu filho na Rússia comunista olhem o que é um Yodi o que é uma mulher eu prometi para mim mesmo tudo isso a mãe contando porque desmaiou para as poucas pessoas que estavam lá que desde que meu filho nascesse até ele fazer o Brit Milá eu nunca ia beijar meus filhos ou meu filho para ter certeza que eu não ia amolecer eu ia ser mikshahat perseverante no meu valor de Brit Milá e hoje depois de alguns anos que meu filho já tem de idade que esse grande homem Navzilber fez o Brit Milá no meu filho foi a primeira vez na minha vida que eu dei um beijo no meu filho e de tanta emoção foi por isso que eu desmaiei que história porque uma história dessa de valores em qualquer geração inclusive na nossa geração ela é maravilhosa porque dentro de cada um de nós tem a vontade de ser gigante e para sermos gigantes a gente precisa saber curtir a vida e curtir a vida de verdade a gente precisa saber viver com alguns nãos que a gente possa Bezé Taché saber como diz o que o homem tem a mais do que qualquer animal o que o ser humano tem a mais do que qualquer animal é o privilégio de poder escutar um não o privilégio de às vezes poder falar não para si mesmo escutar um não de Akadosh Baruch semana magnífica a todos muito boa noite Música 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 Música